E aí, galera, vamos treinar umas curvas. E aí E aí Galera, esse exercício aqui ajuda pra caramba. Se tiver algum lugar na proteção aí, dá pra vocês treinarem. Tipo, antes de dar uma volta, faz uns 5 minutinhos, 10. Ele é muito bom, porque você treina as três fundamentos, né? A aceleração, curva e frenagem. Controle de acelerador também. Que vai te ajudar na trilha como um todo, né? E sempre travando as pernas. Às vezes a gente acaba não fazendo, né? Eu também não faço sempre certo. Tento fazer, mas é muita prática. Você tem que andar o tempo inteiro praticando, né? Que aí, aos poucos, você vai acostumar a fazer o movimento certo sem pensar. Beleza? Tentem fazer em casa que vocês vão ver que vai dar muito resultado. Aqui, ó, não tem a cava ainda, né? É um outro tipo de curva na hora. Você tem que dosar muito o acelerador. Dá pra fazer também com cava. É até melhor, porque você treina melhor o equilíbrio. E você consegue forçar mais nas curvas, né? Lá tem um pouquinho de cava. Dá pra fazer ele também em pé. Que é muito bom pra você acostumar a andar em pé, na frenagem, na aceleração. No posicionamento de curva. Tá junto com a equilíbrio. Depois a gente vai fazer uma bateria também em pé. Bom. Vou fazer tudo em pé agora. Ficar em pé é equilíbrio em cima da pedaleira. Você não pode transferir numa aceleração, numa frenagem, a carga pro guidão. Senão você desequilibra a moto. Então, na aceleração, você tem que equilibrar seu corpo pra você com apenas as pernas. E aí você vai jogar um pouquinho pra frente. Na frenagem, você vai jogar um pouquinho pra trás. E assim vai fazendo. Na aceleração, ele não tá jogando o corpo pra frente. Ele tá jogando o corpo pra trás. Tá errado. Ele provavelmente tá forçando o guidão, ó. Ele tem que jogar lá pra frente. Aí, ó. Agora ele fez certo. E a dica pra ele. Ó. Ele tá travando com as pernas na moto. Quase caiu. Mas é, é... Você fica sempre sem tensão no trato. É o mais importante. Tudo é técnica, galera. Pra andar nesses motos. Quem é doido de moto se machuca. Olha lá. Tá vendo? Se machucou. Mas tá vendo que mesmo forçando uma curva, como é devagar, acaba que... Que é... Não vai se machucar, porque é muito lento aqui, né? E você treina muita técnica. Piloto, deixa eu agora. Porque você fez feio pra caramba. Não vai se machucar.